E olha, a Guarda Municipal de Rio Preto tem trabalhado para combater a pichação na cidade. Isso porque esse tipo de vandalismo tem aumentado por lá. Em avenidas, prédios públicos, pontes e viadutos, a pichação está por toda parte em Rio Preto e incomoda muitos moradores na cidade. A pichação é sinônimo de revolta, não acho legal não. A imagem fica estranha da cidade, fica muito cinza. Achei errado que a gente dá um trabalho danado para limpar a casa da gente, limpar o muro e as pichas, isso aí é errado. Pouco tempo atrás, a Biblioteca Municipal foi o alvo dos infratores, que foram pegos em flagrante pelos agentes da Guarda Municipal. Além de reparar o estrago feito, os pichadores ficam sujeitos à multa e têm que responder judicialmente por seus atos. Pode ser multada, a pessoa pode receber uma multa, que é de dois salários mínimos. Se for menor, os pais são responsabilizados. Então os pais têm que tomar muito cuidado com o que os filhos menores andam fazendo. O delegado explica que pichar é crime ambiental e a pena prevista pode aumentar se o estrago for tamanho, que caracterize também o crime de dano. O dano contra o patrimônio público prevê pena de até três anos e a pichação contra um bem público prevê uma pena um pouquinho maior também, quando se trata de bem tombado. A pena de multa imposta aos pichadores é prevista em lei municipal, uma tentativa de coibir essa prática que tem aumentado tanto na cidade. E para combater esse tipo de infrator, todo esforço é válido. Por isso, a guarda municipal tem realizado ações preventivas e ronda permanente. O patrulhamento de rotina tem tido um olhar diferenciado, buscando os rabiscos e a poluição visual que prejudicam tanto o cenário da cidade. Se a pessoa ver uma pichação e nos denunciar num 5 ou 3, imediatamente nós enviamos uma viatura para o local. A pessoa sendo pega em flagrante de delito, é registrado, então, o boletim de ocorrência. Esse documento é enviado para a secretaria responsável pelo prédio público, por exemplo, como aqui, e eles entram na procuradoria do município com essa denúncia para ser ressarcido esse material que eles estragaram. Deveria ser punido? Com rigor. E bastante rigor para que a pessoa sentisse no bolso consertar um muro, consertar uma parede. Se conseguisse pegá-los, é que colocasse uma punição mais severa.